Eu aqui, de novo, para falar da importância dos vegetais. Gente, eu não vou nunca me cansar de bater nessa tecla, porque realmente é um assunto muito amplo e que é muito importante para a nossa saúde. Então, vamos lá. Os vegetais verdes contêm um monossacarídeo que se chama sufoquinovose, que ajuda a alimentar as bactérias intestinais que produzem o butirato. O butirato ajuda a reparar a sua barreira intestinal e também a proteger o seu intestino de infecções, toxinas, vírus, bactérias. Olha que interessante. E se a gente for falar, então, das crucíferas, como brócolis, couve-flor, repolho, elas são sensacionais. Elas contêm compostos que se chamam isotiocianatos. São os compostos mais estudados pela ciência, porque eles super protegem o nosso corpo contra o câncer. São os alimentos que mais têm esse composto. Então, ele é bastante estudado e ele tem uma capacidade muito interessante de ajudar a modular o metabolismo dos carcinógenos e também a proteger o nosso corpo contra o estresse oxidativo. Olha que legal. E vamos mais longe ainda. Agora vamos para a saúde cerebral. Saiu um estudo aqui na revista Neurology, bem interessante, com vegetais de folhas verdes. Então, eles descobriram que pessoas que consomem pelo menos sete porções por semana de folhas verdes têm um cérebro 19 anos mais jovem. E super ajuda os pacientes com doenças neurológicas, como Alzheimer, por exemplo. Eles perceberam que reduz as placas amiloides e os emaranhados Tau, que são biomarcadores para a doença de Alzheimer. Olha que bacana, gente. Então, não dá, não dá para evitar. Os vegetais, eles não são uma opção. Eles são essenciais. Se você quer ter um sistema imune saudável, se você quer ter uma flora intestinal saudável, normal. Então, se você não gosta de vegetais, eu sugiro que você vá morar perto de um hospital. Porque você não pode esperar que você vai ter uma vida normal. Tá bom? Então, vamos quebrar aí esse tabu, vamos quebrar as resistências, vamos começar a fazer os sucos verdes, vamos trazer mais esses alimentos maravilhosos para o nosso prato. Tá bom? Até. Beijo.